da Saúde. O Ministério da Saúde anunciou o cronograma de aplicação de vacinas bivalentes contra a Covid-19. A campanha está prevista para começar no dia 27 de fevereiro e terá como prioridade os grupos de idosos e imunossuprimidos. Vamos falar sobre isso com o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, doutor Renato Kifuri, nosso parceiro aqui de CNN. Sempre um prazer, doutor. Muito bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos os assinantes da CNN. Sempre um prazer estar com vocês, Carol. Bem, doutor Kifuri, para começar, o que é a vacina bivalente? Como é que ela funciona? Quais laboratórios já oferecem esse imunizante? Olha, Carol, o que se percebeu, né? Por que a gente não fazia vacinas novas todo ano, mudavam as vacinas Covid? Porque as variantes vinham com frequência sendo alteradas, uma substituindo a outra. Até que há mais de um ano, desde novembro de 2021, a variante Ômicron se fixou. Nós não temos mais uma nova variante há mais de 14 meses aqui no país e no mundo. E, portanto, isso foi possível acrescentar à vacina original a variante Ômicron. Então, a vacina virou bivalente. Viu-se nos estudos, observou-se que melhor do que colocar só a Ômicron na vacina é fazer uma vacina mista, composta com a vacina original, mas a variante Ômicron era uma crescida. Isso aumentava o poder de proteção dessas novas vacinas. E, com isso, as vacinas anteriores, de primeira geração, estão sendo substituídas por essas vacinas adaptadas, chamadas vacinas bivalentes, que vêm para reforço. Carol, isso é importante frisar. Quem nunca tomou vacina, quem até agora não quis tomar vacina, não completou o seu esquema, é preciso pelo menos duas doses da vacina original para poder receber essa vacina adaptada, essa vacina 2023, que começa a ser aplicada também agora no Brasil. Mas por que, doutor? É pela ausência desse imunizante em grande quantidade? Há uma tendência de que essa vacina monovalente não seja mais aplicada no futuro? Provavelmente sim, Carol. A gente caminha ainda em direção, talvez, a uma vacinação atualizada, com o passar do tempo, como a gente faz com a gripe, mas com composição mista. Não só a vacina, vamos dizer, a variante dentro da vacina nova, mas sempre mantendo a vacina original, mas acrescendo algumas outras variantes. Essas vacinas adaptadas, essas vacinas bivalentes, mostraram uma superioridade em relação à vacina anterior, em alguns casos, especialmente, de novo, para essas doses de reforço, Carol. Então, quem está com uma dose, quem está com duas doses, não deve esperar a vacina bivalente, deve terminar o seu esquema para ficar, vamos dizer, elegível para receber essa vacina bivalente quando chegar agora em 2023, que vamos começar pelos grupos prioritários, como a gente sempre fez, né? Agora, doutor, estamos já falando em quarta dose da vacina contra a Covid-19. Num futuro próximo, falaremos, então, numa quinta dose já com a bivalente para todo o público, para toda a população. E aí, lhe pergunto também com relação às crianças, como é que elas se inserem nesse tipo de campanha? Essa é uma questão em aberto ainda, Carol. Será que nós vamos precisar vacinar 100% da população novamente ou sempre? Eu acredito que não, viu, Carol? Eu acho que a gente vai caminhar hoje com as reinfecções que a gente tem durante a vida, indivíduos já com três doses, com quatro doses. A tendência dessas infecções tende a ser cada vez mais leves. Como a gripe, novamente, fazendo esse paralelo com a gripe, o Ministério da Saúde não disponibiliza a vacina da gripe para 100% da população. Oferece a vacina para os grupos mais vulneráveis, aqueles que têm maior risco de agravamento. Então, a campanha da gripe é para o idoso, para a grávida, para o imuno suprimido, para aqueles que têm comorbidades, para as crianças. Acho que a vacina da Covid caminha nesse sentido, de nós vacinarmos periodicamente, também ainda não se conhece exatamente a periodicidade, mas provavelmente a gente caminha para uma vacinação periódica dos grupos vulneráveis. Crianças e adultos ainda não há nenhuma evidência de necessidade de revacinação. Eles continuam protegidos com a vacina anterior. Se tem um esquema completo, friso sempre isso, é importante completar o esquema. Tem muita gente sem duas, sem três doses. Hoje é necessário para todos acima de cinco anos de idade, pelo menos três doses da vacina Covid. Isso está disponível gratuitamente. Essa é a garantia que os jovens têm de não estar evoluindo para formas graves. Eles não precisam, até o momento, de vacinas bivalentes. O que os jovens precisam, as crianças precisam, é um esquema completo de vacinação. Isso sim é a garantia de proteção. Doutor, qual que é o risco daqueles que estão nesse momento com o ciclo vacinal incompleto? Essa é a grande, vamos dizer, parcela daqueles que são hospitalizados hoje, Carol, se nós olharmos para os números daqueles que são hospitalizados, que evoluem para formas graves, a gente divide em três grandes grupos. Os idosos, aqueles que não respondem adequadamente, mesmo com três, com quatro, com cinco doses, têm sempre um risco aumentado. Aqueles que não têm o esquema completo, não fizeram as três doses da vacina. E, infelizmente, as crianças, que ainda respondem para uma parcela importante, é uma das maiores incidências de Covid-19 de hospitalização, está entre as crianças que não tiveram oportunidade de ser vacinadas, que foram vítimas aí de uma propaganda equivocada de que crianças não precisam ser vacinadas ou que as crianças não têm riscos as vacinas da Covid-19 para elas, e muitos pais ficaram inseguros. E hoje nós precisamos vacinar nossas crianças. O Ministério da Saúde já adquiriu doses pediátricas suficientes que elas precisam vir acompanhadas de uma campanha de esclarecimento, para que toda aquela fake news, toda aquela disseminação de conceitos equivocados seja revertida e a população volte a confiar nas vacinas. Esse é um grande esforço e desafio para 2023. Doutor Renato Kifuri, sempre um prazer conversar com o senhor. Mais uma vez, obrigada pela disponibilidade e até uma próxima. Bom dia. Obrigado, Carol. Um ótimo fim de semana a você e todos que nos acompanham.